Os costões rochosos são ecossistemas costeiros encontrados no limite entre o continente e o mar. Fique ligado nesse episódio para saber mais sobre eles. Esse conteúdo tem o apoio da National Geographic Society, BIOICOS Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. Olá, eu sou a professora mestre Rafaela Duarte, formada em Ciências Biológicas e diretora executiva do Instituto BIOICOS. E hoje eu vou te ensinar mais sobre o costão rochoso. Fica até o final do vídeo para aprender o que é o costão rochoso, a sua importância para a vida marinha e as suas divisões. Os costões rochosos, assim como os manguezais e as praias arenosas, são ecossistemas costeiros encontrados no limite entre o continente e o oceano. Apesar disso, as espécies que neles vivem são basicamente marinhas e, portanto, são considerados ambientes mais marinhos do que terrestres. Como o nome indica, são formados por afloramentos rochosos, que por sua vez podem ser estruturados como paredões verticais, estendendo-se por vários metros acima e abaixo do nível da água, ou como rochas fragmentadas de pequena inclinação, apresentando, assim, graus variados de exposição às ondas. Costões rochosos podem ser encontrados ao longo de quase toda a costa brasileira. A maior concentração, no entanto, está na região sudeste, onde a costa apresenta muitos recortes e a cadeia montanhosa da Serra do Mar está mais próxima em relação ao oceano. Desta forma, observa-se uma relação entre a presença de costões rochosos e a ocorrência de serras próximas ao Oceano Atlântico. Podemos tomar como exemplo dessa associação, no estado de São Paulo, a cidade de Ubatuba, onde a Serra do Mar encontra-se com o oceano e os costões predominam. O costão rochoso é o que chamamos de substrato consolidado. Por ser rígido, é um excelente local para fixação de espécies césseis, ou seja, aquelas que vivem fixas a um substrato, além de um abrigo seguro contra a força das correntes marinhas e o impacto das ondas. Por isso, você pode até não perceber à primeira vista, mas o costão rochoso sustenta uma comunidade biológica muito rica e complexa. Devido à arrebentação das ondas, muitos organismos precisam se fixar fortemente sobre as rochas ou utilizá-las como abrigo. Como por exemplo, podemos observar diversas espécies de algas, mexilhões e cracas, todas utilizando suas respectivas estratégias para se manterem aderidas. Outra adaptação importante para viver no costão é ser pequeno e com pés grandes, para evitar se desprender e ser levado pelas ondas, como fazem os moluscos gastrófoges. Já as estrelas, pepinos e ouriços do mar possuem pés conventosas, com os quais se prendem nas rochas. Diversas espécies de tipos de corais também utilizam as rochas do costão para se fixar e construir seus esqueletos. Além dos organismos fixos, espécies de vida livre também vivem associadas aos costões rochosos, utilizando-os como abrigos ou como locais para procurar alimento. É o caso das baratas da praia, dos caranguejos, dos camarões, das lesmas do mar, de diversas espécies de peixes e até de tartarugas marinhas, como a tartaruga verde, que se alimenta das algas fixadas no costão rochoso. Mas não é só o impacto das ondas que exige adaptações dos organismos. Eles também são adaptados aos efeitos das marés e a fatores bióticos, como competição e predação. Uma vez que o nível da maré muda ao longo do dia, os organismos que vivem na região mais elevada das rochas precisam estar preparados para resistir a períodos fora d'água, com temperaturas mais elevadas e receber insolação. Os organismos que não possuem essa capacidade, no entanto, ficam restritos às zonas inferiores, onde estão sempre submersos, mesmo durante a maré baixa. Desta forma, os habitantes do costão não vivem sobre ele de forma aleatória. Ao contrário, eles ocorrem em faixas horizontais bem definidas, e esse fenômeno é conhecido como zonação. No geral, são definidas três zonas de distribuição principais. Primeiramente, a região supralitoral, que fica permanentemente fora d'água, onde chegam apenas borrifos das ondas e onde vivem espécies mais adaptadas à perda de água, como caramujos e baratas da praia. A região mesolitoral, ou região entre marés, que fica exposta na maré baixa e submersa na maré alta. Nela, podemos encontrar as cracas, mais acima, os mexilhões, mais abaixo, quítons, moluscos, gastrópodes e até algumas algas mais resistentes. E, por fim, a zona infralitoral, região permanentemente submersa, onde vivem espécies que não toleram a dessecação, como a maioria das algas, os ouriços do mar, caranguejos e camarões. Então é isso! Hoje você aprendeu sobre o costão rochoso. Viu o que é o costão rochoso, sua importância para a vida marinha e suas divisões. Para contribuir com a continuidade dos trabalhos do Instituto Bióicos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Mas se você ainda não conhece os trabalhos do Instituto, confira os links na descrição e você será redirecionado para o nosso site www.bioicos.org.br Por lá, você apoia o Instituto apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Este material foi baseado no artigo Costões Rochosos, muito mais que um amontoado de rochas, de autoria de Júlia Salmazo, Thaís Sempre Bom, Regiane Dallacqua e Douglas Peró, publicado na Revista de Biologia Marinha do Instituto Bióicos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio!